Olha só isso aqui, dois homens, o Ivan de Aguiar Miranda e o Luiz Fernandes, ó os dois aí, foram presos em Água Branca, um em Água Branca e o outro em Hugo Napoleão. Caramba, novo, rapaz, foi o que eles fizeram ali na região do Médio Parnaíba. Os dois são os principais suspeitos de matar o venezuelano Anderson Miguel Dário, de 29 anos, em dezembro do ano passado. Um dos presos, o Ivan, é candidato a vereador. De acordo com a polícia, contratou, teria sido contratado para matar o venezuelano. Isso aí é os que foram presos, é? Rapaz, é lá em Água Branca e o Hugo Napoleão, porque Água Branca é próximo de Hugo Napoleão. Então se juntaram os dois aí, mas mataram porque esse venezuelano, o cara é candidato a vereador. Você sabia que tem muito político bandido? Tem muito político que manda matar o adversário? Tem muito político que manda eliminar o concorrente? Ah, Maria, é só o que tem. Ali na região mesmo de Campo Maior é um perigo, né? O cara é assassino e ainda ganha eleição, para você ver. Às vezes o povo fica alugado, né? Não, o político chora em cima do palanque, assassino com a mão suja de sangue, mas sabe engolobar o povo, compra uma parte do povo para fazer um comício, para gritar o nome, né? As pessoas precisam ser mais espertas. Tem muito político criminoso, pistoleiro, que mata os outros. O cara é candidato a vereador e está envolvido, encalacrado aí até a alma na morte aí do venezuelano. Ou por um motivo ou por outro, mas é um crime, né? Me conta aí, Marcos Genilson. A Polícia Civil de Oeiras, em parceria com a Polícia Civil de Água Branca, prenderam, na manhã desta segunda-feira, dois homens identificados como Ivan Aguiade Miranda, de Água Branca, e Luiz Fernandes da Silva Absalom, aqui da cidade de Hugo Napoleão. De acordo com informações da polícia, Esses dois são suspeitos de participar na morte do venezuelano, identificado como Anderson Miguel Dário Muniz. Ele foi assassinado no último dia 21 de dezembro de 2023, quando trafegava em uma motocicleta pelo anel viário e foi perseguido por dois homens em outra motocicleta, em roupas escuras, e efetuaram pelo menos quatro disparos de arma de fogo. Investigações da Polícia Civil chegaram ao candidato a vereador Ivan, da cidade de Água Branca, que, segundo informações da polícia, ele teria contratado mais dois homens para realizar o trabalho, sendo Luiz Fernandes e Genilson Lima de Souza. Genilson Lima de Souza é o homem que também trabalhava como segurança noturno, que foi perseguido e executado um mês após o crime do venezuelano, desta vez na cidade de Água Branca. Também a Polícia Civil investiga este caso. Já os dois presos hoje foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Água Branca, onde foram ouvidos e transferidos para a Delegacia de Polícia Civil de Oeiras e amanhã passarão por audiência de custódia. Esses dois presos hoje são suspeitos. Eram executados lá no município de Oeiras. Aí o pessoal lá deu início de investigações, a gente deu suporte aqui no que pôde ser feito também, e hoje foi dado cumprimento de mandado desses dois suspeitos. Amanhã eles vão se apresentar para a audiência de custódia. Marcos Genilson, Os Olhos do Médio Parnaíba, para a TV Antena 10.